Eu sou o homem mais feliz do mundo Nem tudo é perfeito Muito obrigado, boa viagem Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Deus abençoe Então a honra Você gosta de me derrubar Muita mulher bonita Obrigado Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Pronto Muito obrigado Uma boa viagem a todos Diz de parceiro